Paixão no ischibuxa A casa é simples, mas é nossa Na minha vida sempre foi assim Eu me criei no meio da boiada Comigo não existe tempo ruim Graças a Deus nunca me faltou nada A raqueada é meu ganha-pão É só isso que eu sei fazer Mas não precisa se preocupar não Eu tenho pouco mais, dá pra gente viver E eu só vivo se for com você Paixão no ischibuxa Eu sei, sei também que você vem de classe alta Eu só não te garanto que sobra dinheiro Mas casar comigo que amor não falta Paixão no ischibuxa Eu sei, sei também que você vem de classe alta Eu só não te garanto que sobra dinheiro Mas casar comigo que amor não falta A minha casa é simples, mas é nossa A minha vida sempre foi assim Eu me criei no meio da boiada Comigo não existe tempo ruim Graças a Deus nunca me faltou nada A raqueada é meu ganha-pão É só isso que eu sei fazer Mas não precisa se preocupar não Eu tenho pouco mais, dá pra gente viver E eu só vivo se for com você Paixão no ischibuxa Eu sei, sei também que você vem de classe alta Eu só não te garanto que sobra dinheiro Mas casar comigo que amor não falta Paixão no ischibuxa Eu sei, sei também que você vem de classe alta Eu só não te garanto que sobra dinheiro Mas casar comigo que amor não falta A minha casa é simples, mas é nossa A minha casa é simples, mas é nossa É nossa, papão! Tem cheiro e derramando, menina É só no tchê-tchê-tchê Ué, sem parede Eu não vou mudar Respeita o meu jeito acanhado maduro Mas eu sei amar Na cama sou carinhoso, mas na pista eu sofro Com sólido, impressivo, raqueiro e arroz do Brasil inteiro Correndo gado Eu posso até ter ganhado dinheiro Ter virado fazendeiro, mas eu sou do mato Gosto do cuchus com leite, da água, do pote, do peixe, do açude Vejo essas mãos caleiadas, essa calça rasgada que nada me lua E o português todo errado, não sei se incomoda o jeito de falar Quem vem de cima é em riba, pra onde é pro dono e mais original Moça, esquece a cidade, vem ver de verdade o que é ser amada Eu só te peço uma coisa, respeito o meu jeito e não mudo por nada Eu não vou mudar Respeita o meu jeito acanhado maduro Mas eu sei amar Na cama sou carinhoso, mas na pista eu sofro Eu não vou mudar Respeita o meu jeito acanhado maduro Mas eu sei amar Na cama sou carinhoso, mas na pista eu sofro Eu só olho bem pra esse vaqueiro, já roubo do Brasil inteiro correndo gato Eu posso até ter ganho do dinheiro, ter virado fazendeiro, mas eu sou do mato Gosto do cuchus com leite, da água, do pote, do peixe, do açude Vejo essas mãos caleiadas, minha calça rasgada que nada me lua O meu português todo errado, não sei se incomoda o jeito de falar Me vem de cima em riba, pra onde é pro dono e mais original Moça, esquece a cidade, vem ver de verdade o que é ser amada Eu só te peço uma coisa, respeite meu jeito e não mudo por nada Eu não vou mudar Respeita o meu jeito acanhado maduro Mas eu sei amar Na cama sou carinhoso, mas na pista eu sofro Eu não vou mudar Respeita o meu jeito acanhado maduro Mas eu sei amar Na cama sou carinhoso, mas na pista eu sofro Música Música Vou sair da cidade, vou morar no mato Trocar o tio ancho pelo cheiro do gado Minha casa na praia, eu vou botar a venda Meu escritório agora vai ser na fazenda Usar chapéu, botina, pendeira, jibão Trocar o meu piano pelo violão Dançar forró colado, bebendo cachaça Acordar agarrado com a vaqueira massa Eu tô comprando gado, vou vir a fazendeira Ela é o bom cavalo, entra na vida de vaqueiro Essa é minha vida e eu não abro mão Eu vou pra vaquejado, eu vou botar a venda no chão Eu tô comprando gado, vou vir a fazendeira Ela é o bom cavalo, entra na vida de vaqueiro Essa é minha vida e eu não abro mão Eu vou pra vaquejado, eu vou botar a venda no chão Vou sair da cidade, eu vou morar no mato Trocar o tio ancho pelo cheiro do gado Minha casa na praia, eu vou botar a venda Meu escritório agora vai ser na fazenda Usar chapéu, botina, pendeira, jibão Trocar o meu piano pelo violão Dança forró do lado, bebendo cachaça Acordar agarrado com a vaqueira massa Eu tô comprando gado, vou vir a fazendeira Ela é o bom cavalo, entra na vida de vaqueiro Essa é minha vida e eu não abro mão Eu vou pra vaquejado, eu vou botar a venda no chão Eu tô comprando gado, vou vir a fazendeira Carcelar um bom cavalo, entrar na vida de vaqueiro Essa é minha vida e eu não abro mão Eu vou pra vaquejado, eu vou botar a venda no chão Música Ninguém acreditou na gente, o povo da sua família Disseram que você não era mulher de vaqueiro Mas pra minha sorte o beijo combinou A gente tá provando pra quem duvidou E não existe diferença quando existe amor A gente tá feliz com o pouco que tem Não sobra atitude, não falta de nada E pra quem duvidou, olha aí o que deu Ela, meu cavalo e eu, e a vaquejada Ninguém acreditou na gente O povo da sua família Disseram que você não era mulher pra vaqueiro Mas pra minha sorte o beijo combinou E a gente tá provando pra quem duvidou E não existe diferença quando existe amor A gente é feliz com o pouco que tem Não sobra atitude, nem falta de nada E pra quem duvidou, olha aí o que deu O nosso namorinho A gente é feliz com o pouco que tem Não sobra atitude, nem falta de nada E pra quem duvidou, olha aí o que deu Ela, meu cavalo e eu, e a vaquejada Não sobra atitude, nem falta de nada E pra quem duvidou, olha aí o que deu Curral sem porteira E me botou na vaquejada Do que adianta eu, e a vaquejada Se no seu coração já perdi o primeiro lugar Vaqueira apaixonado sofre Não é o banho que tá duro É o meu coração que tá mole, 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 mole Vaqueira apaixonado sofre Não é o banho que tá duro É o meu coração que tá mole, 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 mole Do que adianta eu ganhar Se no seu coração já perdi o primeiro lugar Se eu tô levando zero Não é porque eu quero É que ela for embora E me botou na vaquejada Do que adianta eu ganhar Se no seu coração já perdi o primeiro lugar Vaqueira apaixonado sofre Não é o banho que tá duro É o meu coração que tá mole, 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 mole Vaqueira apaixonado sofre Não é o banho que tá duro É o meu coração que tá mole, 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 mole Vaqueira apaixonado sofre Não é o banho que tá duro É o meu coração que tá mole, 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 mole Vaqueira apaixonado sofre Não é o banho que tá duro É o meu coração que tá mole, 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 mole Do que adianta eu ganhar Se no seu coração já perdi o primeiro lugar Chê, 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 chê E Cali Fonseca diz assim E Cali Fonseca diz assim Toda mulher nordestina Tem sangue de lampião Tem sorriso de menina Tem Jesus no coração De tamanho é pequena E da atitude é um vulcão Chama na porta da gravíssima separeia Chama a vaqueira Chama a vaqueira, ama pra beber Que hoje a vaqueira tá voltando, é pra descer Vai, chama Chama a vaqueira, ama pra beber Que hoje a vaqueira tá voltando, é pra descer O uísque gelada Tá com o paredão ligado e derrubando o boi na faixa O uísque gelada Tá com o paredão ligado e derrubando o boi na faixa Que cabeça é essa, Diego? É grave, gravíssimo Chama a vaqueira, ama pra beber Que hoje a vaqueira tá voltando, é pra descer Chama a vaqueira, ama pra beber Que hoje a vaqueira tá voltando, é pra descer O uísque gelada Tá com o paredão ligado e derrubando o boi na faixa O uísque gelada Tá com o paredão ligado e derrubando o boi na faixa Sou rica da cidade, só que eu não abro mão Na cela da espora, na bota do alazão Eu amo a balada, mas não deixo de correr Se batisteira, manda a boi ou bota, é pra descer Sou patricinha, mas tem que respeitar Eu monto no cavalo e boto o boi pra se deitar Bebo o siroque, o uísque e o xambom Nós chamo os vaqueiros pro negócio ficar bom Chama a vaqueira, ama pra beber Que hoje a vaqueira tá voltando, é pra descer O uísque gelada Tá com o paredão ligado e derrubando o boi na faixa O uísque gelada Tá com o paredão ligado e derrubando o boi na faixa Chama! Chama! E bipe separeira! Na pegada da vaquejada Sou rica da cidade, só que eu não abro mão Na cela da espora, na bota do alazão Eu amo a balada, mas não deixo de correr Se batisteira, manda a boi ou bota, é pra descer Sou patricinha, mas tem que respeitar Eu boto no cavalo e boto o boi pra se deitar Bebo o siroque, o uísque e o xambom Nós chamo os vaqueiros pro negócio ficar bom Chama a vaqueira, ama pra beber Que hoje a vaqueira tá voltando, é pra descer Chama! Chama a vaqueira, ama pra beber Que hoje a vaqueira tá voltando, é pra descer Chama a vaqueira, ama pra beber Que hoje a vaqueira tá voltando, é pra descer O uísque gelada, tá com o paredão ligado E derrubando o boi na faixa O uísque gelada, tá com o paredão ligado E derrubando o boi na faixa Derrubou? Ah, meu raqueira, ama segura meu dedo Essa é pra tomar mais uma cachaça, segura meu raqueira O rei ligado e enxerga a mão Eu não vou te trair com mulher nenhuma Meu coração é seu, não tem por que mudar A vida é minha e totalmente sua Se a gente se escolheu, pra que se separar? Eu não vou te trair com mulher nenhum E o coração é seu, não tem por que mudar A vida é minha e totalmente sua Se a gente se escolheu, pra que se separar? Eu rendi o meu gado, pra casa com você Um tempo a gente acerta as coisas como deve ser Pra que a desconfiança na nossa relação Eu jurei amor, pra você não vai ser traição Eu te avisei Que você será pra sempre o meu amor Independente do afronto que for Eu não vou te trair com mulher nenhuma Meu coração é seu, não tem por que mudar A vida é minha e totalmente sua Se a gente se escolheu, pra que se separar? Eu não vou te trair com mulher nenhuma Meu coração é seu, não tem por que mudar A vida é minha e totalmente sua Se a gente se escolheu, pra que se separar? Eu rendi o meu gado, pra casa com você Um tempo a gente acerta as coisas como deve ser Pra que a desconfiança na nossa relação? Eu jurei amor, pra você não vai ter traição Eu te avisei Que você será pra sempre o meu amor Independente do afronto que for Vou do seu lado pra te ajudar Te amar Eu não vou te trair com mulher nenhuma Eu não vou te trair com mulher nenhuma Meu coração é seu, não tem por que mudar A vida é minha e totalmente sua Se a gente se escolheu, pra que se separar? Eu não vou te trair com mulher nenhuma E só privilegiar Tchê-tchê-tchê-tchê-tchê-tchê-tchê-tchê-tchê-tchê Hoje só resta lembrança Que você é meu grande amor Que foi embora pra bem longe E por quando me deixou Mas se você voltar Nos braços desse vagueiro Vou te amar, sentir seu cheiro E depois vou te pegar Só pra você voltar Eu mudarei com meus amigos Só não pensa o impossível Pra depois não chorar Porque eu não posso deixar Minha vida de vagueiro Correria com boi ligeiro E nos palcos não mais cantar Oh, saudades Que era o raqueiro Um reto que eu falei É chua, papai Enchendo a roupa Hoje só resta lembrança E você é meu grande amor Que foi embora pra bem longe Me preocupando Me ocupando Me deixou Mas se você voltar Pro braço deste vagueiro Vou te amar, sentir seu cheiro E depois vou te beijar Só pra você voltar Mudarei com meus amigos Só não pensam impossível Pra depois não chorar Porque eu não posso deixar Minha vida de radeiro E correr com boi ligeiro E nos pavos não mais cantar Desce do cavalo pra curtir no paredão 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 Metalera Chama sem pareia É pra tocar no paredão A queixada tá rolando, os paredão já tão tocando As meninas tão descendo e os cabras tão tudo olhando Desce do cavalo pra curtir no paredão 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 Com sua bochina de couro, com a cana em cada mão O chapéu tá na cabeça e as minas lá no chão Desce do cavalo pra curtir no paredão Chama na porta da gravíssima Vai sem pareia Vaquejada tá rolando, os paredão já tão tocando As meninas tão descendo e os cabras tão tudo olhando Desce do cavalo pra curtir no paredão 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 Com sua bochina de couro, com a cana em cada mão O chapéu tá na cabeça e as minas lá no chão Desce do cavalo pra curtir no paredão 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 Da vaquejada sou raqueiro campeão Da mulherada sou cabra raparigueiro A moda agora é ter cavalo importado, bonito, bom, exelado e bolso cheio de dinheiro A moda agora é ser raqueiro estourado, ganha dinheiro dobrado, viajar o mundo inteiro Eu sou vaqueiro, raqueiro apaixonado, gosto da vida, do gado vivo nela até morrer Eu sou vaqueiro, gosto da mulher de gado aonde tem porra, pegar de cachaça pra eu beber Eu sou vaqueiro, raqueiro apaixonado, gosto da vida, do gado vivo nela até morrer Eu sou vaqueiro, gosto da mulher de gado aonde tem porra, pegar de cachaça pra eu beber A vaquejada vira um modo de tradição, vira vaqueiro é o que todo mundo quer Todo equipado, perder a ribão do lado, com seu cavalo importado, bota a escora no pé Desmantelado na garupa do cavalo, aboio, chamando gado, encanto, chamando mulher Eu sou vaqueiro, raqueiro apaixonado, gosto da vida, do gado vivo nela até morrer Eu sou vaqueiro, gosto da mulher de gado aonde tem porra, pegar de cachaça pra eu beber Eu sou vaqueiro, raqueiro apaixonado, gosto da vida, do gado vivo nela até morrer Eu sou vaqueiro, gosto da mulher de gado aonde tem porra, pegar de cachaça pra eu beber A vaquejada vira um modo de tradição, vira vaqueiro é o que todo mundo quer Todo equipado, perder a ribão do lado, com seu cavalo importado, bota a escora no pé Desmantelado na garupa do cavalo, aboio, chamando gado, encanto, chamando mulher Eu sou vaqueiro, raqueiro apaixonado, gosto da vida, do gado vivo nela até morrer Eu sou vaqueiro, gosto da mulher de gado aonde tem porra, pegar de cachaça pra eu beber Eu sou vaqueiro, raqueiro apaixonado, gosto da vida, do gado vivo nela até morrer Eu sou vaqueiro, gosto da mulher de gado aonde tem porra, pegar de cachaça pra eu beber Música Amigo por favor, traz ela pra cá Tô bebendo apaixonado na mesa de um bar Por esse amor que não quer curar Toda vez que penso nela eu não vou aguentar Desde o telefone precisamos conversar Eu só queria mais um beijo, mais uma noite pra te amar No silêncio do meu par, eu sofro por não te ter Vivo triste e abandonado, pensando em você Sei que errei, vacilei, não merecia perdão Mas não faz isso não Eu prometo, eu não vou te enganar Porque eu vou mudar, estou aqui pra te amar Amigo por favor, traz ela pra cá Tô bebendo apaixonado na mesa de um bar Por esse amor que não quer curar Toda vez que penso nela eu não vou aguentar Amigo por favor, traz ela pra cá Tô bebendo apaixonado na mesa de um bar Por esse amor que não quer curar Toda vez que penso nela eu não vou aguentar Atende o telefone, precisamos conversar Só queria mais um beijo, mais uma noite pra te amar No silêncio do meu par, eu sofro por não te ter Vivo triste e abandonado, pensando em você Sei que errei, vacilei, não merecia perdão Mas não faz isso não Eu prometo, não vou te enganar Porque eu vou mudar, estou aqui pra te amar Amigo por favor, traz ela pra cá Tô bebendo apaixonado na mesa de um bar Por esse amor que não quer curar Toda vez que penso nela eu não vou aguentar Amigo por favor, traz ela pra cá Tô bebendo apaixonado na mesa de um bar Por esse amor que não quer curar Toda vez que penso nela eu não vou aguentar Música 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 Pra cima Essa vai pras vaqueiras, lindas, gostosas, charmosas Música Vaqueira quer vaqueira, ela não curte balada Sábado e domingo ela vai pra barrejada De bota e chapéu, peneira e jibão Vou selar o meu cabalo e derrubar doi no chão Música Vou pegar meu cabalo e sair do meio do mar São quatro da manhã, já soltaram o pôr no laço O sol tá clareando e os vaqueiros a boiar Preparo meu cabalo, chicote, vai estralar Vaqueira charmosa, bonita e gostosa Os vaqueiros vão se amar Vaqueira charmosa, bonita e cheirosa Preparo o pôr e vou derrubar Vaqueira charmosa, bonita e gostosos Os vaqueiros vão se amar Vaqueira charmosa, bonita e cheirosa Preparo o pôr e vou derrubar Derruba, menino Chama a vaqueirama Vai se pareia Vênis Produções Vaqueira Vaqueira quer vaqueira, ela não curte balada Sábado e domingo ela vai pra vaquejada De bota e chapéu, peneira e jibão Vou selar o meu cabalo e derruba a mão no chão Vou pegar meu cabalo e sair do meio do mar São quatro da manhã, já soltaram o pôr no mar O sol tá clareando e os vaqueiros a boiar Preparo o meu cabalo, chicote vai estralar Vaqueira charmosa, bonita e gostosa Os vaqueiros vão se amar Vaqueira charmosa, bonita e cheirosa Preparo o pôr e vou derrubar Vaqueira charmosa, bonita e gostosa Vaqueira charmosa, bonita e cheirosa Preparo o pôr e vou derrubar Composição Danilo Rafael Que cabeça é essa, menino? Bora falar de amor Voltei, amei na roupa pra esconder os meus defeitos Exagerei no perfume pra te pressionar Cheguei mais cedo pra te investigar Mas você chegou Atrasadinha, mas tava linda Muita boca calou Meu coração ficou por cima E vai na fé, aposta nela que ela é uma boa menina E vamos pular A paz que eu faço naquele vinho do bom A canção não merece tirar seu batom Deixa comigo que pra isso eu tenho um dom E vamos pular A paz que eu faço naquele vinho do bom A canção não merece tirar seu batom Deixa comigo que pra isso eu tenho um dom E daí que é o nosso primeiro encontro Os seus livros de pronto Voltei a melhor roupa pra esconder os meus defeitos Exagerei no perfume pra te pressionar Exagerei no perfume pra te pressionar Cheguei mais cedo pra te investigar Mas você chegou Atrasadinha, mas tava linda Minha boca calou Meu coração ficou por cima E vai na fé, aposta nela que ela é uma boa menina Vamos pular Vamos pular A paz que eu faço naquele vinho do bom A canção não merece tirar seu batom Deixa comigo que pra isso eu tenho um dom E vamos pular A paz que eu faço naquele vinho do bom A canção não merece tirar seu batom Deixa comigo que pra isso eu tenho um dom E daí que é o nosso primeiro encontro Hoje eu te vejo pronto E daí que é o nosso primeiro encontro Hoje eu te vejo pronto Hoje eu te vejo pronto Bora falar de amor É grave, gravíssimo Por que você não sai daí Por que você não sai daí E vem aqui Pode invadir Pode chegar Pode ficar No meu quarto No meu abraço Apertado Duvido que você vai querer Embora Não apavora Depois de amor A gente vai fazendo hora Eu não Aguento mais Eu não Aguento mais Na tela fria do meu celular Sobre sua foto Não vai me esquentar Amar você de longe é tão ruim Te quero ao vivo e há cores aqui Na tela fria do meu celular Sobre sua foto não vai me esquentar Amar você de longe é tão ruim Te quero ao vivo e há cores aqui Aqui Por que você não sai daí E vem aqui Pode invadir Pode chegar Pode ficar No meu quarto No meu abraço Apertado Duvido que você vai querer Ir embora Não apavora Depois do amor A gente vai fazendo hora Eu não Aguento mais Eu não Aguento mais Na tela fria do meu celular Sobre sua foto não vai me esquentar Amar você de longe é tão ruim Te quero ao vivo e há cores aqui Na tela fria do meu celular Sobre sua foto não vai me esquentar Amar você de longe é tão ruim Te quero ao vivo e há cores aqui 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 Tênis Produções história gravíssima Vai se parar É pra tocar no paredão Final de semana Minha mulher já começou a desconfiar Tu quer saber? Tu sabe o que me acha? Vá pra vaquejada 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 Porque lá você me acha! Eu sou vaidoso na fazenda Na cidade eu sou também Pra onde eu vou eu levo ela E o meu cavalo também Acordo cinco da manhã Pra tirar leite do gado O meu despertador Quem é? O cantado galo O meu cavalo na fazenda o dia todo No final de semana Tem vaquejada de novo Sábado convido todos meus amigos Hoje tem vaquejada Ela não vai comigo Hoje na vaquejada Vou derrubar a boiada Tomar muita cerveja E depois voltar pra casa Tu sabe o que me acha? Eu bebo todo no final de semana Minha mulher já começou a desconfiar Tu quer saber? Tu sabe o que me acha? Vá, 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 vá Vá pra vaquejada Vá, 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 vá Vá pra vaquejada Vá, 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 vá Vá pra vaquejada Vá, 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 vá Porque lá você me acha! Acordo cinco da manhã Pra tirar lete do gado O meu despertador Quem é? O cantado galo O meu cavalo na fazenda o dia todo No final de semana Tem vaquejada de novo Sábado convido todos meus amigos Hoje tem vaquejada Ela não vai comigo Hoje na vaquejada Vou derrubar a boiada Tomar muita cerveja E depois voltar pra casa Tu sabe o que me acha? Eu bebo todo no final de semana Minha mulher já começou a desconfiar Tu quer saber? Tu sabe o que me acha? Vá, 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 vá Vá pra vaquejada Vá, 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 vá Vá pra vaquejada Vá, 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 vá Vá pra vaquejada Vá, 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 vá Porque lá você me acha! Vá, 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 vá Vá pra vaquejada Olha, eu nasci e me criei no longo de um cavalo O meu DNA é do interior Mas de repente eu fui para na cidade E lá eu conheci o meu primeiro amor Queria correr, foi, ela não me apoiava Aí o relacionamento desamou Mandou escolher ela ou a vaquejada Nem precisa falar como tudo acabou Hoje eu bebo apaixonado Mas eu não largo a minha cela Hoje eu bebo apaixonado Primeira vaquejada, depois dela Hoje eu bebo apaixonado Mas eu não largo a minha cela Hoje eu bebo apaixonado Primeira vaquejada, depois dela Olha, eu nasci e me criei no longo de um cavalo O meu DNA é do interior Mas de repente eu fui para na cidade E lá eu conheci o meu primeiro amor Queria correr, foi, ela não me apoiava Aí o relacionamento desandou Mandou escolher ela ou a vaquejada E precisa falar como tudo acabou Hoje eu bebo apaixonado Mas eu não largo a minha cela Hoje eu bebo apaixonado Primeira vaquejada, depois dela Hoje eu bebo apaixonado Mas eu não largo a minha cela Hoje eu bebo apaixonado Primeira vaquejada, depois dela Vamos lá! Mas escolhi ser vaquejada Vaquejada me escolheu Trago comigo os conselhos seus Mas veja aí de cima Aqui na terra eu segui os passos seus Pai, me desculpe, mas não fiz por maldade Se o dono e seu vaqueiro me escolheu Desde a maternidade A minha sina nessa vida é puxa-boi Pai, assim como o Senhor foi um homem respeitado Na vaquejada o melhor ainda é um bagado Eu só queria lhe orgulhar como um filho Pai, eu sei que o Senhor não queria que eu passasse Por tudo que na sua vida foi um desgaste Sonhava que um dia eu me formasse em uma faculdade Mas escolhi ser vaquejada Vaquejada me escolheu Trago comigo os conselhos seus Mas veja aí de cima Aqui na terra eu segui os passos Pai, me desculpe, mas não fiz por maldade Se o dono e seu vaqueiro me escolheu Desde a maternidade A minha sina nessa vida é puxa-boi Pai, assim como o Senhor foi um homem respeitado Na vaquejada o melhor ainda é um bagado Eu só queria lhe orgulhar como um filho Pai, eu sei que o Senhor não queria que eu passasse Por tudo que na sua vida foi um desgaste Sonhava que um dia eu me formasse em uma faculdade Mas escolhi ser vaquejada Mas escolhi ser vaqueira, vaquejada me escolheu Trago comigo os conselhos seus Mas veja aí de cima Aqui na terra eu segui os passos seus Mas escolhi ser vaqueira, vaquejada me escolheu Trago comigo os conselhos seus Mas veja aí de cima que na terra eu segui os passos seus Alô, meu vaqueiro, segura aqui a enxerga a mané Aqui é pipoca, puta, nunca fez Ei, 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 ei Ei, ei, ei Quando o couro do sol vem desbotando Por detrás das montanhas lá da serra Abra a porta e se tira o da terra No poleiro, no quintal, canto o galo Bota a sela no lombo do cavalo E depois vou tomar o meu café Com carinho, amor e muita fé Eu vou levando minha vida ligada Eu sou o vaqueiro apaixonado Por forró, vaquejada e mulher Sou o vaqueiro apaixonado Por forró, vaquejada e mulher Eu disse sou o vaqueiro apaixonado Por forró, vaquejada e mulher Sou o vaqueiro apaixonado Por forró, vaquejada e mulher O que vejo de bela em meu sertão É o gando comendo na colina O sorriso na boca da menina E o segredo que tem no coração Meu forró na sexta de São João Santo Antônio, São Pedro e São José O meu vício, você que sabe qual é Mas infeliz, se isso for pecado Eu sou o vaqueiro apaixonado Por forró, vaquejada e mulher Sou o vaqueiro apaixonado Por forró, vaquejada e mulher Eu disse sou o vaqueiro apaixonado Por forró, vaquejada e mulher Sou o vaqueiro apaixonado Por forró, vaquejada e mulher O que vejo de bela em meu sertão É o gando comendo na colina O sorriso na boca da menina E o segredo que tem no coração E o segredo que tem no coração Meu forró na sexta de São João Sou o vaqueiro apaixonado Por forró, vaquejada e mulher Eu disse sou o vaqueiro apaixonado Por forró, vaquejada e mulher Sou o vaqueiro apaixonado Por forró, vaquejada e mulher E tudo e chora Oh, meu vaqueiro, mas uma canção diferente E o telefone quando toca Eu penso que é você que me quer de volta Mas a saudade vem bater Dizendo que a saída vai ser te esquecer Viu no coração e me pegou de jeito Viu na bala perdida, acertou meu peito Agora o que é que eu faço para me livrar Se tento esquecer, só faço lembrar Viu no coração e me pegou de jeito Viu na bala perdida, acertou meu peito E agora o que é que eu faço para me livrar Se tento esquecer, só faço lembrar E o telefone quando toca Eu penso que é você que me quer de volta Mas a saudade vem bater Dizendo que a saída vai ser te esquecer E o telefone quando toca Eu penso que é você que me quer de volta Mas a saudade vem bater Dizendo que a saída vai ser te esquecer Viu no coração e me pegou de jeito Viu na bala perdida, acertou meu peito E agora o que é que eu faço para me livrar Se tento esquecer, só faço lembrar Viu no coração e me pegou de jeito Viu na bala perdida, acertou meu peito E agora o que é que eu faço para me livrar Se tento esquecer, só faço lembrar E o telefone quando toca Eu penso que é você que me quer de volta Mas a saudade vem bater Dizendo que a saída vai ser te esquecer E o telefone quando toca Eu penso que é você que me quer de volta Mas a saudade vem bater Dizendo que a saída vai ser te esquecer Eu penso que é você que eu faço para me livrar E agora o que você quer de volta E agora o que é que eu faço para me livrar E agora o que você quer de volta Música 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 Música